Tudo bom? Rapaz agora nesse momento eu estou aqui na cidade cheia de Alagoas aqui na feira livre a feira aqui acontece o dia de sábado, beleza? Eu já gravei o vídeo perguntando o preço das mercadorias e agora nesse momento eu estou passando aqui só para registrar mais um movimento aqui da feira e vou até a loja do Zé Luzia, beleza, do Zé Luzia, só para mostrar para vocês como é que é o movimento aqui da feira e o Zé Luzia, eu vou conversar com ele, porque o homem é papado mesmo o movimento da feira aqui é assim, tudo bom rapaz? Ô rapaz, manda um alô agora para as suas irmãs de São Paulo aí Exato, nós estamos aqui na feira do Bola, as coisas são como bola, né? É, como bola Aqui é a Estrela de Alagoas e eu estou aqui com o pizinho que ela filmou sempre palmeirinho aqui e estou mandando um alô para vocês aí, Marinete, Zahora e as meninas Belezão, valeu, aquele abraço Belezão É isso aí, pessoal Opa, tudo bom rapaz? Só o ouro? Tá só o ouro aí agora Na feira eu comprando pepino, ó Pepino? O cara vai comprar o pepino desse, três reais Mas é grande ou é pequeno? Como é que faz o negócio desse? E o pepino não é grande ou é pequeno? É médio aí, ó É médio Tá vendo? É mesmo Como é que faz o negócio desse? Rapaz, é mesmo Rapaz, dá para o cara brigar no meio da feira, viu? Está caro, não está? Está caro para caramba, viu meu? Vou te dar, amor É, exatamente, ó Eita, rapaz Está louco, rapaz Ô rapaz, tu vindo pepino? Pepino? É Não aparteu não, é? Sei não Aí, ó Ele comprou o pepino Ele comprou o pepino, mas é pequeno rapaz, ele está achando caro Viu? É Se eu tivesse uma dessa, estava mole É Belezão, valeu Valeu, meu amigo Tudo bom? Beleza Opa O que você queria? Hein? O que você queria pepino mole? Não Beleza, valeu Eita, rapaz Aqui a feira que é show direto pelo canal do Tinga, diz ele aí, ó Agora pensa no movimento aqui, ó Estou indo direto lá na banca do Zé Luzia aí, ó E aqui, ó, a banca do Gustavo Lima, aí, ó Olha o cantor Gustavo Lima aí, ó E aí, meu filho Esse está tapado mesmo aí Ele canta todo dia no banheiro Tomando banho Esse é o Gustavo Lima aí, ó Estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Beleza, é isso aí É isso aí, ó É mesmo, ó Vende baratinho mesmo aqui, né? Poxa, está um pouquinho salgadinho Mas é de 12, mas eu faço 10 aí, ó Está certo Com certeza É isso aí, valeu Valeu É isso aí Eita, rapaz O movimento aqui da feira está assim, ó Estou indo lá na banca do Zé Luzia Zé Luzia é do papai mesmo Vamos ver se ele está na banca, viu Lembra para vocês que a feira aqui acontece um dia de sábado, né? Já lembro Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga, diz ele o que é Só o olho aí, ó Cadê você? Ô, rapaz Vou colocar você para aparecer no canal do Tinga, diz ele aí É isso mesmo Beleza? Beleza Valeu Belezão, aí O movimento está parado mesmo aí, ó Eita, rapaz Vamos lá na banca do Zé Luzia agora Vamos que vamos aqui Cadê ele? Cadê ele? Ô, Tinga Aí, foi embora um galinho e ficou outro Foi, sabe, ficou outro É, esse é um galinho retado mesmo É, faz domingo, viu Vai Belezão, valeu Valeu, Tinga Eita, rapaz Cadê ele? Esse aqui Vai ficar famoso agora Vai, vai Estou indo aqui na banca do Zé Luzia Vamos ver se o Zé Luzia está por aqui Olha, a banca do Zé Luzia aqui na cidade do Estrela de Alagoas O homem vende barato Esse aqui é a banca do Zé Luzia O homem é tapado mesmo Fala, Zé Fala, Tinga Tá só o ouro hoje, é? Tudo bem, meu filho Tudo bom, graças a Deus É isso aí, opa, rapaz Aqui chegou o fim Estava todo de palivete, São Paulo Foi mesmo, rapaz Mas quando foi hoje? O Arnaldo Hoje? Ele foi para Piracos Amanhã vai vencer lá no Bruno Ah, certo Amanhã nós chamamos lá, na feira Amanhã a gente vai parar para o Bruno para ele ver Amanhã nós chamamos lá, na feira do gado Se Deus quiser O Arnaldo, viu Certo Arnaldo é a Cristórdia, que é a mulher dele E o Arnaldo é teu irmão, não? Alê? É teu irmão? É meu parente Parente É Cedinho É teu parente, é? É, parente da minha mulher, subida da minha mulher Ah, certo A mulher dele é subida da minha mulher Ah, entendi É, a Cristórdia Pessoal, vocês querem... E a treva ficou e o Calado Calado? Foi Certo Então, vamos lá E a minha filha, minha Rosa Anja E o Adriano, aquele abraço O Adalho, o Adalho O Bibi, o Apaninha Certo E a Lelinaura E a Xuxa Que a gente não pode esquecer da Xuxa É, verdade Mas a Luzia, aquela galera que estava aqui naquela feira Já foram Já foram Que é lá de Sergipe Foi, já foram Um abraço para todos eles lá Beleza? Se eles estão vindo hoje, nós Aquele abraço, pessoal de Sergipe De Sergipe, legal eles Olha Eu fui passar o arco Oh, garoto, olha E o advogado Eu também Eita, rapaz Olha Advogado também, né Epa, rapaz Show Viu isso aí E a Orinita, minha prima Viu Oh, meu filho Oh, rapaz A Orinita, minha prima Está com saudade Porque não fez esse ano Rapaz, olha Mas para o ano ela vai vir Se Deus quiser, né Vai vir, se Deus quiser Venha comprar aqui a roupa do Zé Luzi Ele vende na promoção aqui Vem para cá que aqui tem promoção Na promoção E a Medinaura, mas para a minha filha Também, né, rapaz Olha aí É, mas o gibete É, com certeza E as meninas Exatamente Mas aí o preço da roupa aqui, como é que está? Rapaz, o preço da roupa está ótimo Tu tem alguma 70 reais, bem muda Tu tem algum aí que parece com a cara do galego? Você não sabe o que aconteceu Sim O que foi? O galego faz com o petalano Amanhã Amanhã O galego O galeguinho do Zó O boiadeiro O boiadeiro Eu vou dar uma caça rasgada para ele Está certo E de preferência que seja atrás, isso Ele gosta, viu Ele gosta Gosta de caça rasgada, viu Gosta de caça rasgada, é Só que você me deu uma caça rasgada, viu É, rasgada Tá bom, galego Eu vou trazer de caruaru Tá É, para ele Se não tiver furada por trás Aí tem um furo, viu É, por aí a frente É, por aí a frente Mas aí, esse chatinho aqui É, o chatinho como é que fala? É, o chatinho de vinte e cinco De vinte e cinco De vinte e cinco reais, ó É Barato só bom Rapaz, esse aqui é a cara do galego também, viu Tá aparecendo, viu É todo dia a cara do galego A cara do galego Eita Gabriel, né Também E o baiano, meu irmão, o bigode O bigode também, rapaz É, o bigode Um abraço para o bigode É, é verdade Um abraço para o bigode A irmã Branca O Bibiu A Vaninha Ô Vaninha, cadê você? Liga para mim, Vaninha Aí Liga para mim, Vaninha Ô Bibiu, liga para mim, rapaz Liga para o Zé Luzia Para conversar aí, ó Para ter aquele papo Vendo mais barato aqui sou eu, ó É, vende na promoção mesmo Aqui é promoção Aqui é de vinte reais, ó Olha aí, ó E é coisa boa, né Coisa boa mesmo aqui Com certeza Tem vinte reais, tá bom? E tem muitas coisas aqui Tem muita coisa mesmo Tem muita calça Tem calça, tem brusa, tem chota aqui É, é verdade A banca do Zé Luzia aqui é reta É surtida aqui, ó É surtida Vou mostrar um pouco aqui, ó Para vocês verem como é que é, ó Olha como é que é bonito aqui, ó É, aqui por dentro está muito bonito Eita, rapaz Tem bermuda aqui, ó Bermuda, calça Tudo aqui é calça Aqui é camisa bonita As camisas bonitas, Zé É, cara Olha uma camisa dessa, hein Os paulistas tem que vir para a minha banca É, é federado, com certeza Ô Zé, curte quanto essas camisas aqui, hein Curte quanto Tem um rapaz do Paraná É de 60 60, ó Também é top Eu tenho um rapaz do Paraná Quando vem, vem direto para a minha banca Olha isso Eu vi o senhor, não tinha que ter viu É E eu vim comprar o senhor Digo, pô, muito bem, meu filho Fez bem Exatamente, é Só vim comprar para comprar mais, né É, com certeza Como é que eu vou fazer, né É E tem aquelas casas que você gosta Cadê as casas também, ó Aquelas casas Olha Bom de trabalhar É, essa é boa para trabalhar É, é levinha É levinha É, boa salga É, boa salga Paraná também, molhou É, também Com certeza Muito Até a rede também o Zé vende, né, Zé A rede também tem Ó, até a rede o Zé também tem para vender aqui, viu Os paulistas, por favor Sim Olha a rede Vem comprar a rede que eu tenho da melhor, melhor Olha aqui, a rede bonita Os paulistas te balançar debaixo dos cajueiros É, é verdade isso É Com certeza Tem mais aqui, ó Tem mais aqui, a Índia A loja que você quiser é notada mesmo aqui, ó Olha, a mais rede aí, ó Tem rede bonita aqui, ó Para vender os paulistas E é grande, viu É, os paulistas adora Com certeza, é Para se balançar, né Mas é qual o preço da rede, Zé Qual o preço? É R$110,00 É barato que eles falam mesmo É barato demais Coisa boa, até a bolsa também tem Chapéu também Ah, rapaz, tem um primo meu Que é de morrer em São Paulo Ele disse que quando vim vai comprar um chapéu desse aqui a você É Muito bem, né Ele falou Vou comprar um chapéu desse aí no Zé Luzia Tá bom, isso Olha aí, ó É para vir para cá Vem para aqui Também do chinês, né Olha Garantido, não? É Esse é bonito demais Aqui é chinês, meu filho Chinês, ó Até chapéu chinês ele vem também Tem, tem de tudo Ó, Zé, qual o preço desse chapéu chinês, hein É R$30,00 só E é barato que ele só, né E o bichinho é importado e ainda é barato, ó Aqui é a cara do galego, olha E lá com esse cavalo aqui, ó Eita, é mesmo A cara do galego, olha Vou dar para o galego um chapéu desse É mesmo Porque o galego merece É carvogado, olha Esse é top Olha aí, geniço É o geniço que é um primeiro, sabe Dá sete em gêmeos para a cara dele também Três cavalos, olha Três cavalos aí Olha, três cavalos Olha É, tá mesmo, bonito Bonito Chapado mesmo aqui, ó Ó, tem roupa feminina também aqui Olha que ele vende, ó Roupa feminina Tem tudo aqui, né Tem tudo Até cueca para o galego também tem aqui, não tem? Ó, essa cueca Para mudar de cavalo não dá não Não dá não, né Não dá não Só tem que ter uma Uma Essa cinza A cinza Para o galego, olha É, dá sete para o galego Dá na medida para o galego Essa cueca, né E essa é boa que fica bem apertada É Ele dá para mudar de cavalo É, com certeza Eita, rapaz Aqui é sorra A banca do Zé Pouca de viagem, viu? Pouca de viagem Pouca de viagem também, né? Pouca de viagem Pouca de viagem Aí, a bolsa também para viagem também É, para viajar Tem manga de camisa Tem meião Se você jogar bola Vem para cá, ó É mesmo também, ó Meião Tem meião também, ó Tem Eita A lojinha do Zé Luzia aqui É retada É completa mesmo Não, eu sou da... Agora pensa em coisa boa aí, ó É, os polis com viagem Vem para minha banda É, verdade Com certeza Vem polis Vocês vêm para cá, meus Com certeza Com terrando, né Deixar o convite para as pessoas virem aqui na boca do Zé Luzia aí, ó Com terrando, eles têm que virem para me ajudar Com certeza Com terrando, né? Com terrando, né? Com terrando, né? É, exatamente Muito bom isso aqui Com terrando, né? Com terrando para trabalhar, ó É As camisinhas boas também Camisinhas leves isso aí, ó Parece com um... Um cara que se chama Luizinha É Na faca morta, ó É bem, parece É, é Eita, Rafa, parece mesmo O Luizinha faz Eita, Luizinha, pessoal Pois é, isso aqui é a banquinha do Zé Luzia Aqui é show Muito boa aqui, ó Também, ó Também, custa coisa, Zé A caça dessa Qual o preço, Zé? A caça É Tá de 50 aí 50, barato também É, 50 Barato de sol, né? Tem vários modelos aí Aqui tá igual a Ferrecaruaru É, verdade, é É tudo o que a gente quer, né? Tem bolo de mandião, caixa de assado e ovo cru Isso aí, rapaz Eita, rapaz Isso aí Ô, Zé, muito obrigado hoje pela atenção Beleza? Beleza? Abraço e... Isso, obrigado E um comento E até o próximo vídeo, se Deus quiser É, se Deus quiser E tamo junto e misturado E valeu Falou, Zé Aquela vez Então, pessoal Acabei de sair aqui da banca do Zé Luzia Só lembrar pra vocês Que a feira aqui acontece o dia de sábado Se você quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga de Zil, beleza? Peço que você deixe o like Pra fortalecer o meu canal do Tinga de Zil E até o próximo vídeo, se Deus quiser Aqui direto da Feira dos Téus de Alagoas Canal Tinga de Zil Valeu